Música 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 Programa Portal SC com Joaquim Padilha Música Continuamos aqui no CDA 2012, aqui em Bela Vista do Todo, CDA da Cooperalfa, comigo aqui o presidente da Crede Canoinhas da Cicobi Crede Canoinhas, o Sr. Francisco Grezelli Sr. Francisco, para a Crede Canoinhas, para o sistema Cicobi, eventos como esse que atraem os agricultores, que fazem a troca de experiências e o Cicobi também participando aqui também, o que significa para o senhor, qual a importância de um evento como esse? Olha, eu quero primeiro dizer meu bom dia a todos os associados da Alfa, da Cooperalfa e também do Cicobi Canoinhas Um evento desses é muito importante na região, porque vem de todos os locais, das localidades, dos municípios vizinhos ver o desenvolvimento que uma cooperativa traz para o município Vocês vejam bem aqui no município de Bela Vista, só o CDA aqui da Alfa, a importância que tem para esse município E nós do Cicobi, que temos uma parceria com a Alfa, também para os nossos associados, é de uma significância muito grande Então um encontro desse, um conhecimento que o produtor leva para a sua propriedade é muito importante Todos esses tipos de acontecimentos feitos por uma cooperativa é direcionado por seus associados Esse é o fator importante, e trabalhar com a cooperativa hoje significa o melhor negócio para o produtor rural Essas são as importâncias, e vem conhecer o sistema de como trabalha a Cooperalfa Então tudo isso são coisas, são itens que vai sendo aperfeiçoado, o agricultor ganha com isso E com certeza na sua propriedade ele terá uma produção maior para entregar para essa cooperativa chamada Alfa O senhor tem propriedade para falar, até porque preside uma cooperativa de crédito Que agrega os produtores rurais e as pessoas em torno de uma cooperativa de crédito que não é banco É uma cooperativa de crédito onde todos tem direito de participar, inclusive participar na questão dos lucros Isso é outro fator importante Tenho certeza que o pessoal aqui na nossa região do Cicobi já sabe Que o resultado da cooperativa, no caso do Cicobi, é do agricultor No caso da Alfa, também é do agricultor Então são coisas ligadas, então nós temos essa parceria Trabalhando com o Cicobi, que não é banco, é uma cooperativa de crédito A Alfa é uma cooperativa de produção É uma cooperativa de produção Isso significa o que? Que ela recolhe todo o produto da região Tem o local, dá garantia E o Cicobi tem, com certeza, pode financiar o agricultor Que é ligado a Alfa, que o resultado vem para o Cicobi E vem o resultado para a Alfa também Como é que está o Cicobi Crédito Canoinhas aí, abrindo mais algumas unidades na nossa região? Vai, vai abrir mais Nós estamos com 10 pontos de atendimentos hoje Vamos abrir mais dois Tem no projeto desse ano, vai ser abrido mais dois pontos de atendimento Um que nós queremos atender, que está sendo um estudo É Timbó Grande, que é um município que está com dificuldade de atendimento ao nosso pessoal A gente vai abrir mais, está sendo estudado isso E vai ser estudado outro ponto de atendimento no Paraná E está praticamente, o estudo já está feito Então aí, o Cicobi Crédito Canoinhas Se consolidando como cooperativa de crédito De credibilidade, prova disso é o crescimento Expandindo seus negócios para outros municípios da região E tem município pedindo aí para instalar, né? Tem município querendo aí, entrando na fila Para instalar um posto de atendimento do Cicobi Crédito Canoinhas Isso é, a gente fica satisfeito com isso Que não é só um pedido Nós temos quatro pedidos hoje de instalação Através de prefeitos Solicitação que nós instalassem É lógico que a gente tem que ir com parcimônia A gente tem que fazer um estudo Não é tão fácil assim Mas quando vem um pedido das prefeituras Para nós é interessante É assim que aconteceu até hoje Veio o pedido do poder máximo do município E a gente vai junto, trabalhando com a câmara A gente vai se estendendo E vai atendendo o pessoal de cada município Na proporção que nós temos hoje Hoje nós temos condições de atender Da melhor maneira possível Nós hoje, o Cicobi em Santa Catarina É o segundo sistema hoje na rede bancária A gente pode fazer assim falando Então a gente tem condições de atender Esses municípios que ainda não tem o Cicobi E nós temos um projeto dentro do Estado Que até 2013 Todos os municípios de Santa Catarina Serão atendidos pelo Cicobi 100% Olha, que bacana Boa notícia que o presidente do Cicobi Crede Canoinhas nos traz Obrigado, senhor Francisco E parabéns aí pelo trabalho Da Cicobi Crede Canoinhas A gente tem ouvido muitas boas informações Muitos elogios Por parte do atendimento dos funcionários Pelo serviço que é prestado Serviço diferenciado E por entender O agricultor, o produtor rural E dar a ele o crédito que ele merece Para que ele possa produzir Para que ele possa crescer E se profissionalizar também É, eu digo Esse ano foi um ano muito bom A gente também tem que considerar Que nem todos os anos Eles são tão bons como esse ano Independente do que ocorreu na Europa Nos Estados Unidos O sistema de cooperativa de crédito Não sofreu Como sofreu a outra rede bancária Nós não sofremos isso aí Por causa que hoje Nós estamos criando uma credibilidade muito boa E os associados nos trouxeram isso E vieram trabalhar com nós nesse momento E por isso que nós não tivemos Essa dificuldade E por um ano no estado de Santa Catarina A nossa rede do Cicobi Teve um crescimento fantástico Uma fantástica Muito superior aos números Que a rede bancária normal tem Então aí, obrigado Sr. Francisco